Olá galera, o vídeo mais esperado do tempo, finalização da casa container, estamos aí com 99.98% finalizado, mas o que falta são móveis específicos para a casa. Então, primeira etapa finalizada, deixa eu ligar as luzes aqui, a sala de TV, está faltando a TV, queimada as TVs queimou, então estou com um monitorzinho pequenininho. Aqui o lavabo, a única coisa que falta adicionar no lavabo, é alguns acessórios e o espelho, as torneira e o sanitário, está ok. Vamos voltar aqui, aqui a sala de jantar, que ainda falta a mesa de jantar, a área de serviço, Ainda falta colocar o tanque e comprar duas máquinas de lavar novas. Meu escritório, que por enquanto não tem nada, eu improviso aqui meu escritório. Falta móveis, vamos subir lá em cima. Aqui minha cachorra é meio burrinha, gosta de pular da escada e quer se matar, então deixo tampado para ela não subir. Aqui no fundo, também a mesma coisa, falta fazer, esquecer a segunda etapa, vou fazer uma área mais íntima. Escada, eu vou fazer um fechamento aqui na escada. Aqui o pessoal já conhece, pelos vídeos aí, o cantinho da minha filha fazer bagunça dela. Gosta de brincar de dinossauro e cavalo. Faz suas baguncinhas aqui, fica brincando. Aqui o quarto de visita. Quartinho de visita aqui. Banheiro. Colocamos aqui, ó. Banheiro, também vou mandar colocar espelho. Mesma coisa, a pia, contorneira automática. As minhas duas torneiras são automáticas, 10 segundos. Ah, é uma delícia isso. Já 10 segundos, fecha e vai embora. Então o banheiro está completo agora. Aqui. Agora temos as portas no quarto da minha filha, que não arrumou o quarto dela hoje. Então tem uma portinha aqui para fechar. O closet. Tem o acesso do quarto dela aqui. Deixa eu desligar a visita. Minha tampinha. Olha para arrumar a cama, não arrumou. Danato. Então, as portas. Isso aqui eu ia fazer tudo de correio de madeira, mas por motivo financeiro, deixei essas aqui por enquanto. Também paguei 50 reais cada porta de correio. Deixa eu mostrar o closet aqui. Então, closet todo aberto. Dividido em filha, mulher e eu. Então, beleza. Então, é isso aí. Etapa 1 da casa. 99.98 finalizado. Lá embaixo. Tem uma baguncinha lá fora. Porque eu a semana toda trabalhando. Hoje é sexta-feira. Feriado. Estava na preguiça. Também não ia mexer com nada. Resolvi para eles fazer esse vídeo para vocês aqui. Para mostrar a casa contêiner finalizada. Portinha lá fechada. Bora descer. Se o pessoal quiser fazer perguntas sobre a casa. Perguntar dicas, alguma coisa. É só fazer nos comentários que eu respondo. Aqui eu vou fazer uma horta suspenso. Toda situação aqui. Eu vou comprar canos e conexões de 100. E eu vou fazer individual cada item. Então, os fechamentos atrás. Vou remover esse excesso de espuma expansiva que eu passei. Para não entrar água entre os containers na chuva. Calha. Os canos, tudo certinho. Ali eu fiz a instalação na caixa d'água. Esse cano aqui, ó. A instalação na caixa d'água. Era para esse final de semana eu mexer com pintura aqui. Para começar a pintar os containers. Mas, trabalhei demais essa semana. E não vai dar jeito não. Estou muito cansado. Meu Deus do céu. Então, é isso aí. Deixa eu mostrar lá a frente como que está. Olha o container como que está. Lá em cima está a minha caixa d'água. E os restos de material que sobrou. Ainda tem que subir mais coisa para cima ainda. É isso aí. 99.98% finalizada a obra. Falou. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti